O Neilton Martin está no Rei da Sacra É o Rei, é o Rei da Sacra A sua bandeira mandou no Rei da Sacra Do Deus I think the good at all wrong We just gotta hold on And on and on and on Pega a senando autoriza o Abre a bandeira Foi uma banda É o Rei, é o Rei da Sacra E aí, meu Deus, o doutor rei da safra, o abril da porteira, o doutor da seta da direita com a cabeça baixa e a âncala em cima, é máquina, é touro da companhia do Terce Miranda. O doutor portão Newton Matista no rei da safra! Rei da safra do Terce Miranda! Por isso que todo início de rodeio, a gente pede a proteção a Deus, a Nossa Senhora de Aparecida. 3.22 do cronômetro, volta a montaria pra mim, por favor. Mesmo se apresentando de capacete, a violência do doutor rei da safra. Porque ergue a frente, puxa o Newton pra frente, ele afasta um pouquinho. E ali, bateu, arrancou o capacete do Newton, ficou deitado por cima do touro, caiu ali em cima do chifre. Deus quiser, nada de mais grande vai ter acontecido com o cowboy. Tá tudo bem? Só um cortinho aí no queixo, é isso? Gostaria de pedir a todos vocês. Então, gente, passava de palmas ao cowboy de rodeio. Tomou um corte ali no queixo, tá bem, tá consciente, tá conversando, sem problema, corretinha, pancada realmente. Por isso que o rodeio é um dos esportes mais radicais do mundo. Ao abrir da porteira, não dá pra saber o que vai acontecer. E a violência do doutor rei da safra, que é, sem dúvida nenhuma, um dos touros mais constantes e melhores máquinas de pulos de todos os tempos do Odeio Brasil. Ele já pediu uma solta, vou embora até Luiz, soube a moda, eu falei que ele ia rodar com vocês. Caiu uma solta, Luiz. Deu uma e rodou lá no risco, caralho. Essa foi a vigésima segunda festa do peão de piranguinho com um dos melhores touros do Brasil. TVOM solta a imagem, olha a agilidade, a velocidade que esse touro entra, não é demérito do cowboy, é mérito do touro. Parabéns, Serginho de Mogi, parabéns, Piranguinho, por receber um excelente rodeio. Parabéns, senhores tropeiros e cowboys, que touro, rei da safra, um dos melhores nomes de touros do Brasil. O que acontece? O Kenny quebrou a canela, montando na etapa de Santa Cruz do Rio Parque. Eu não sei, ele está de pé ali. Ele caiu em cima da perna. A gente não sabe o que aconteceu, ele está consciente. Olha a violência do touro rei da safra. Ele caiu em cima da perna. Tomara que não tenha sido nada de mais nada, tomara que tenha sido só pancada. O Kenny que, nos últimos dois anos, tem se machucado demais. Mas hoje, volta de novo para mim, está tudo bem com o Kenny ali, vai ser atendido pela nossa equipe de brigadistas. Quero pedir uma grande salva de famos ao tropeiro. O Terce Miranda é o cara que mais investiu no rodeio brasileiro na temporada de 2016. E esse touro rei da safra. É uma das maiores máquinas de pulos de todos os tempos que a gente tem dentro do rodeio brasileiro. Tudo embora. É o rei da safra, Dutero, Silvio, Daniel, Alex, Henriqueiro, Ribeiro, Moçudinho, com a TMI. Ele balançou, autorizou, abriu. A minha fronteira vai para mim, menino, agora só quero fazer ainda. É pra falar! Claudinei Matias. De circuito, anjo, primavera. Ondeio! Pessoal da assistência médica ficando do jeito. Estou violento demais. Dá uma olhada no replay. Volta de novo para mim, por favor. Carreiro. O touro anda nas mãos, o touro ergue a frente, olha como ele sai empetecando. Ele fica praticamente na vertical. E ali, olha, puxou o Alex Herqueira para frente. Tomou um totózinho ali no queixo. Está de pé, está consciente, nosso fisioterapeuta está por ali, o doutor Rafael. Está bem, está consciente. A pancada realmente é muito difícil para qualquer cowboy, para qualquer competidor. Queria pedir de todos vocês uma grande salva de palmas ao competente Alex Herqueira Ribeiro. Mas, principalmente, ao tropeiro, companhia de rodeio Tércio Miranda, que investiu mais de 5 milhões de reais em touros de rodeio na temporada de 2016. Está bom, carreira? Está valendo? Não caiu de qualquer touro, não. Caiu, na minha opinião particular, do melhor touro do Brasil da atualidade, touro rei da safra, presente aqui no rodeio de Palmitau. É touro do Tércio. Não tem uma torteira, vem embora, vem para a marca. O Jeróqueles vai prestar atenção. Capricha, vamos embora, Fernandinho, vamos embora, Fernandinho. Tatuana, Tatuana. Rei da safra do Tércio, Miranda, Rogério Paitio. O touro é violento demais. No replay, dá uma olhada como é que ele fica quase na vertical. Vota de novo para mim, por favor, Matias. Olha lá, touro ergue a frente, pula, ergue a frente e manda a anca lá em cima. O Fernando suportou o primeiro pulo. Cria o pedido de todos vocês, tira o capacete para mim, Fernandinho, por favor. Cria o pedido de todos vocês, o cowboy tem que sair daqui de cabeça erguida. Cair faz parte, cair de uma máquina. E vem, é rigaçafo, é rigaçafo. O Leblon, e o cabelo, incentiva. Sensacional. A passada anotou o rigaçafo. Então ele fica quase na vertical, o merinaldo lá na correia. E aí quando entra a rotanda, ele ergue a frente e manda a anca lá em cima. Ergue a frente. Olha como é que ele manda o braço para trás. Ele escora na perna direita. Escora na direita e braço para trás. Braço para trás. E a máquina de pulo do Tércio Miranda é um show dentro do roteiro brasileiro. O melhor todo do Brasil na atualidade. Joga a nota para mim que eu quero conferir. A importância da gente ter um laçador de arena dentro da pista. Olha lá, o competidor está machucado. É para isso que serve um laçador dentro da arena, Matias. Serve para imobilizar o touro quando o competidor está sendo atendido. Está lá, parado, quietinho. O Rafael fisioterapeuta está por ali. Está tudo bem, Rafael? Está ali, tomou um pisão de raspão nas costas. Vai sair ali ajudado pelo Pesco, pelo nosso fisioterapeuta, doutor Rafael. E agora sim. Cowboy livre. Pode liberar o touro, meu companheiro Madrugadinha. Volta agora no telão que eu quero ver de novo o desempenho do touro rei da safra, meu companheiro Matias. Olha lá, o touro fica quase na vertical. Um pulo dificílimo. Ameaça na direita. E aí vem o pulo difícil e complicado aquilo ali. É difícil para todos os boiadeiros. Touro bom demais. Não é touro um dos melhores do Brasil. É touro do Tércio. Segura o touro na arena para mim. Dá uma olhada no que é um conjunto. Tudo bem, Lacrae? Segura aí, Madrugadinha. Olha o conjunto do circuito Rush Primavera na arena agora. Primeiro dizer que o touro dá uma olhada e volta para mim de novo. Então, por favor, Matias. Olha a violência do rei da safra. Olha como é que ele ergue a frente. Dá uma olhada. E o Lacrae suportou o primeiro pulo. Dali por diante, o sufoco do cowboy que puxou para frente. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. O touro é bom demais. Pulou em todas as grandes finais do Brasil. Olha para que serve um laçador de arena. Caso o Lacrae tivesse se contundido. Está ali. Ele é o melhor laçador de arena do Brasil. Eu só parei a montaria para que eu pedisse uma salva de palmas a esse cara que é o salva-vidas a cavalo aí dentro. Carlos Garieri, filho. Filho do meu parceiro, Madrugada. Filho da tumba que está lá nos camarotes. O orgulho da mamãe. Valeu, Madruguinha. Pode liberar o rei da safra. Uma salva de palmas ao touro, gente. Uma salva de palmas à companhia do Terce Miranda que traz essas máquinas de pulo. Lacrae, está tudo bem? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O rei da safra.